Um teste rápido para tuberculose com diagnóstico em até duas horas vai ser oferecido ainda este ano pelo Sistema Único de Saúde. Esse mesmo teste também vai identificar se a pessoa tem ou não resistência ao antibiótico usado no tratamento da doença. No exame tradicional, o diagnóstico pode demorar até 60 dias. O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose foi celebrado neste domingo. E para marcar a data, o Ministério da Saúde anunciou uma nova tecnologia que vai facilitar o diagnóstico da tuberculose no Brasil. Um teste rápido, capaz de detectar se o paciente possui a doença em apenas duas horas e que será oferecido na rede pública de saúde até o final deste ano. Com esse teste, a pessoa tem 90 minutos, o resultado completo, sem precisar de uma segunda visita ao centro de saúde e melhor. Ele é muito mais preciso que o teste anterior, fazendo com que a pessoa não receba um resultado negativo, efetivamente tendo a doença. Isso vai ser uma arma muito importante para reduzir ainda mais os casos de tuberculose. Para implantar a nova tecnologia, o Ministério da Saúde vai investir 12 milhões e 600 mil reais. O teste já está sendo usado no Rio de Janeiro e Manaus desde o ano passado. Mas a ideia é levá-lo para todas as cidades que registraram mais de 200 casos de tuberculose em 2012. Todas as capitais brasileiras, porque nelas nós temos uma concentração de casos, nós temos todos os municípios que são sede de presídio, e nós temos aqueles municípios que por determinada característica, municípios de São Paulo, que tem uma grande concentração de serviços de saúde, se justifica colocar esse teste, porque além de oferecer à própria população, ele também irradia para outros municípios. E segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta segunda-feira, os números da tuberculose vêm caindo nos últimos 10 anos. Em 2002, o Brasil registrou 77.496 novos casos. Em 2012, o número caiu para 70.047. A doença é contagiosa e afeta principalmente os pulmões. O risco de contaminação é maior em ambientes fechados. Entre os sintomas da doença estão a tosse seca e contínua, febre, cansaço e falta de apetite. Nós achamos que o Brasil pode ainda melhorar muito esses indicadores. Com a participação de todos os municípios brasileiros, da sociedade civil, é possível avançar ainda mais no combate à tuberculose. O Ministério da Saúde vai lançar ainda uma campanha para alertar sobre os riscos de contrair a tuberculose e as medidas de prevenção. O material que terá cartazes e folhetos será enviado aos estados.